Estão abertas as inscrições para os acadêmicos da UFMS interessados em participar do grupo reflexivo sobre ansiedade. Os interessados devem preencher o formulário disponível no endereço que aparece na tela. As atividades são organizadas por psicólogos da cidade universitária e do campus do Pantanal e se estende aos estudantes de todos os campos. Ao todo, serão oito encontros sempre às quartas-feiras no período da tarde, com duração de uma hora e meia. As atividades terão início no dia 4 de maio pelo Google Meet. As vagas são limitadas. Para mais informações, acesse o portal de notícias da Universidade.